Vambora, time Tá, vamo lá Comissão aqui A minha aqui em cima Eu tô mutado, né? Tá, tô mutado, beleza Começou, time Eu esqueci de ligar o overlay do Discord, cara Pra quando for rolar a treta Daqui a pouco eu ligo Cara, eu já sei quem é, velho Eu, eu, cara Já Já Cara Ué, mas que caralho, cara Olha só, rapidão, que eu sou novo nesse jogo Como é que tu acha pra entrar no bagulho ali Igual o vermelho entrou? É muito babaca, né? Ô Igor, ô Igor, olha só Se o seu nome tiver vermelho Só você vê isso, ninguém vai ver Porque você é o traidor com mais alguém já Porque você matou alguém do meu lado Eu? É Então já É pra votar no Igor, então é isso? Como assim? Tô acreditando nesse moleque, cara? Acabou que chegaram o bagulho Tinha, tinha, tinha um corpo morto do lado dele Olha só, o Igor fez uma gracinha aí, né? Naquele meme Não, calma aí Ele é o chatão? O Igor Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, ô Bruno, tu não viu o cara andando pra direita ali não, Bruno? Eu vi, eu vi Ó, o cross tá mudo, né? Sabe que o cross tá mudo? O que ele deu pra direita era o verde, mano Eu tô aqui, eu votei no Igor Era o verde? Era o verde Então, eu não consegui ver Tipo, você tava fazendo a testa comigo em cima Eu tava fazendo contigo Quando a gente desceu, eu vi um verdinho Outro verde que tem no game Se chama David Jones O verde você é patrocinado de sacanagem? É, você correu ali pro lado direito do mapa, mano Eu tava na sala Eu tava do lado do Bruno Eu tava na frente da mesa O bagulho é o seguinte Eu dei dois passos Eu dei dois passos Eu dei dois passos e alguém morreu Eu não vi nada, é isso que eu tenho que acrescentar, velho Eu acho que foi o Igor Eu tô ficando louco, galera Eu tô tão louco, mano Eu tô que nem fui eu, mané Eu já botei no Igor Vai morrer pela piada Vai morrer pela piada Vai me suspeitar, senhor Patrick Ele tá ligado já, né Cara, é Davy Jones, fica de olho no DJ, hein Bora, Cavaco Vota Pelo que o Cavaco é o outro Cavaco, vota Você acha que o Cavaco tá multado? Quem acha que o Cavaco tá multado? O que? 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 O cara, velho Ô, mutou, 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 mutou Caraca, o DJ matou o cara na minha frente, velho Só falta seu out Que eu não percebi, mano Ah, o Bruno Caraca, mano O DJ tá muito sujo, velho O DJ tá muito sujo Eu enxerguei errado, eu acho, cara Talvez Cara, a gente vai na elétrica A elétrica é furada Oh my gosh Oh my god Olha aqui, olha aqui Era ele Certeza, é ele Ele assassino, velho Eu não quero... Sai de perto de mim, DJ Não tá bom, cara Não tá bom, cara Oh, oh, oh Ah, mano Como assim, velho? Como assim? Dessa distância, cara Olha só, tem corpo aqui Tem corpo em tudo que é lado Filha da mãe Filha da mãe, cara Sujeira, cara Muita sujeira Cara, ele tá matando de muito longe, mano De muito longe Onde foi o corpo? Onde achou? Eu achei um corpo aqui Foi eu Morreram dois Morreu zero também Morreu, morreu zero Morreu zero Morreu zero e patriota Pô, mas vem cá Quando eu desconfiar Peraí, peraí, peraí Quando eu desconfiar de alguém O que eu aperto aqui? É só... Tem que chegar perto do cara? Vai no botão do meio Vai no botão do meio E aperta da sala Ah, o do meio Ou sendo morto também Dá pra apertar Tá Morte via Wi-Fi É, colocou Tá muito longe O kill Tá muito, muito longe Foi o azul claro? Ah, era azul claro Ah, eu achei que era o DJ, mano Confundi a cor Pra mim já tá bem suspeito Eu tava do lado do Didi Na hora que morreu o cara Ele passou por mim Do lado da elétrica Ele me viu Do lado da elétrica? Você viu ele, Didi? Você viu ele? Mas pode ser que ele tenha matado antes É isso não Ele não Ele não Odava, Odava, Odava Ó, quais testes que você tava fazendo? Eu fiz duas de ajeitar o fio Uma de escudo Eu fiz duas também De um troço vermelho Não, o DJ tá clean Tá clean, galera Tá clean Acusações falsas Vocês acusaram ele falsamente, tá? Acusaram o DJ falsamente Você lembra? Em que sala você fez? Eu só preciso de uma dúvida, cara Uma dúvida que eu tenho O 3K era ou não era? É Cara, eu tenho quase certeza que era Porque eu vi um corpo Eu vi um corpo literalmente do lado dele Tipo, porra, solado Não, não, mas o DJ não fala Não, não fala Não, não fala Não fala Ah, então não dá pra saber Não, não fala Olha só, cavaco e cai Eu, ó É, porque fica muito fácil Olha só, eu já botei meu voto Porque eu não fico de dois patos, não Eu já mandei meu voto aí também Eu já botei o meu também Então qual a pita? Quem que eles tão votando, mano? Eles não falam nada Olha só, gente, tem um cara aí Tem um cara que não fala nada Que tá quieto Que é o Caio É, eu vou votar nele também Eu sou, eu, o Maria vai com as outras Eu sou, o Maria vai com as outras Vota! Eu tô achando que é o cavaco, velho Ele não falou nenhuma testes Ah, não! Ah, mais uma testes Décimos, hein, velho? Aí, pra mim, eu já vou falar aqui Pra mim é cavaco e Caio, ok? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Cavaco e Caio Vou fazer as tasks Eu não sei se tá todo mundo fazendo as missões Tem que avisar eles E quem tá morto tem que fazer missão também Seguinte, o bagulho... Não, 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 não Eu reportei O Caio tá aqui no centrinho Esperando todo mundo sair E tava me seguindo aqui no meio Então ninguém morreu Não, ninguém morreu Mas eu tô dando papo De que eu acho que é o Caio Pra mim é cavaco e Caio Ele tava me seguindo aqui Me fala duas missões que você fez E a sala Agora eu tava pedindo pra fazer o bagulho do cartão Gente, é o Caio com certeza Alguém tem dúvida? Vamos botar nele primeiro Caralho, chatão, Bruno É, é o fiscal, velho É, não, a gente tem que ter o fiscal Tem que ter o detetive, velho É, azul e muda lá O Caio tá mudo Esse tempo todo Você quer ajudar o Caio? O Caio mudo, a gente sabe Vai pagar pelo microfone Vai pagar pelo microfone Será que acabou? Era o Igor? Era o Igor e o Caio Ah, era o Igor E eu ali no meio Me seguindo Só tentando Falei Olha essa fada aqui Atrás de mim Vai caçando Vai caçando Vamos ao Grêmio Mutei Falou Traz o impostor Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, ninguém achou. Opa. Seguinte, não tem corpo, não tem corpo. Caraca, não tem corpo, tem três pessoas mortas, cara. Ficou assim. Peraí, peraí, peraí. Alguém achou. Não, não, não. Alguém achou. Eu não achei. Eu chamei porque o Igor tava me seguindo pra me matar, por isso. Eu acho que não é não. Ele me seguiu o jogo inteiro e não me matou. Ele não fez teste. É só chatão mesmo. É só chatão, então. É só chatão, é. Ninguém mais nada pra falar. Eu não tenho mais nada pra falar, era só isso. Eu quero saber o seguinte. Didi, qual foi o caminho que você fez? Que teste que você fez? Porque eu não vi ele o mapa inteiro. Ah, lá vem esse cara com esse papo de TESC aí. É, o cara fica com um teste. Eu vou voltar na vida de TESC. Eu acho que o Didi tá saindo muito rápido. Eu acho que pedi perguntar TESC. Ah, quero isso! Não, não. Perguntou. Eu vou falar de TESC aí. Votei no Bruno Alcic. Galera, a galera, a galera, a galera, a galera, a galera jogando. Eu quero falar de TESC. Não, fez TESC, falou de TESC, eu dou o meu voto. Não, preciso saber. Não, vou votar em mim também. Então? Cês tão tirando inocente. Caraaaaca. Ah, TESC, 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 TESC. Peraí, então fiscal são injetados, é isso? Fiscal foi injetado. Muda. Calma aí galera, vambora. Calma aí galera, vambora. Matou geral! Matou todo mundo! E o pior. Eu tinha certeza que o Patriot vai me matar. Quando ele passou do meu lado tá falando, Patrona vai matar, Patrona vai me matar, Patrona vai me matar. Mas morreu gente suficiente. Morreu gente suficiente pra te ganhar. Não precisa morrer todo mundo não. Ficou um vivo só. Ficou dois vivos, né? O Patriota passou do meu lado... Eu tinha certeza que eu ia morrer. Caraca, quando saiu eu e arma ali eu falei... Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Como é que, o que que é test? Muta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL eu tava só olhando pro Caio pra ver se a testa ia subir só que eu não ia falar ficou parado na minha frente me esperando eu só queria falar que ninguém confiou em mim de novo E aí E aí E aí E aí E aí